Primeiro é um prazer estar aqui, Nova Lema é um dos centros nosso de futebol, é uma cidade muito boa, muito acolhedora e a Liga faz uma competição muito boa nesse sentido porque ela pleiteia o futebol mesmo, mas assim, com alguns critérios bacanas tem que ter testado de bom antecedente para estar jogando bola, tem que ser honesto, tem que ter cidadão, entendeu? Tem que ter um caráter que a gente tem que buscar dentro da sociedade, eu acho que a Liga faz isso muito bem e é um prazer estar aqui, é um prazer, estar próximo de casa, um futebol pelo menos de qualidade, um estádio bom e nós somos a CBF, tendo a possibilidade de vir aqui, quando a gente não está escalado nas competições do brasileiro é estar mantendo em forma, mantendo em condicionamento, eu estou vindo de lesão, estou aqui me recuperando isso aqui é um treinamento para mim, entendeu? Mas é um treinamento de qualidade, entendeu? Treinar e receber ainda ao mesmo tempo é muito melhor